E cheguei, já tô na área, se digo, o baré pênalti, como sempre, de peito aberto e de bem com a vida. E de uma maneira rápida, ligeira e objetiva, deixa eu mostrar o verdadeiro excrete de ouro da TV brasileira. Todo mundo com sorriso. Rapaz, mas acho que pintou um qualquer aí pra galera. Tá todo mundo com um sorriso tampado no rosto. Tudo bem, caçulinha? Beleza, garoto? Tudo bem, amigão da galera. Dia 9. É amanhã que pinga, graças a Deus. Mas depois, dia 13, já vem o chamado cartão de crédito, aquele boleto desagradável. Aí a alegria vai embora. Bom, mas estamos aqui, torcedor, pra falar de futebol, Copa Espírito Santo, quartas de final. Bicho pegando, vamos aquecer a competição. Infelizmente também temos uma notícia triste com relação à Série D do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente te conta. Márcio Laporte, como sempre, essa categoria que é tão peculiar sua. Dormina no peito, bota no terreiro, sai pro jogo, garoto. Boa tarde, Ferreira Neto. Olá, amigo de casa. Viva o esporte. Artilheiro do Vitória, cumpre promessa, vai a São Paulo após o jogo e volta. Daqui a pouco a gente vai contar todos os detalhes desse artilheiro chamado Tauan. Tauan, ele tem cheiro de gol. Jorge Bueri, alegria no coração, Jorge. Tudo bem, meu irmão? Grande abraço, Ferreira Neto. Alegria de pobre é dia sim, dia não. Por exemplo, hoje não tem que pagar a conta, então é dia de sorrir. Ainda bem que o artilheiro voltou, né, Márcio? Olha aqui, Ferreira, se logo mais no fim do dia um clarão aparecer no Kleber Andrade, não se assuste. É o placar eletrônico que vai ser testado. Essa é exclusiva, hein? Que beleza, Jorge. E é isso aí. É o verdadeiro, puro, o cristalino jornalismo esportivo com a marca carimbada e registrada da credibilidade, pedindo passagem para chegar na intimidade da sua telinha. Vamos lá, galera! É, e dois jogos movimentaram o norte do estado. É a Copa Norte bombando geral. Confira aí! Pela Copa Norte, jogo movimentado em Nova Venécia entre Internacional de São Mateus e Boa Esperança. O grande destaque da partida foi Rony Clay e o goleiro Paulo Henrique. Durante o tempo normal, o Inter venceu por 2 a 0. Na primeira partida ficou Boa Esperança 3 a 1. E a decisão foi para os pênaltis. E deu o Inter. Com este resultado, o Internacional de São Mateus enfrenta o Monte Castelo na outra fase da Copa Norte 2019. Em Praça Rica, Vila Pavão, o Atlético Pavonense recebeu a visita do Monte Castelo de Nova Venécia. E o Monte Castelo venceu por 3 a 2. E agora, enfrenta o Internacional de São Mateus na outra fase da competição. E aí, Laporte, sucesso total, rapaz! É, primeiro jogo, a equipe do Monte Castelo foi à Praça Rica, lá em Vila Pavão. E derrotou a equipe local por 3 a 2. E no jogo entre a equipe do Internacional de São Mateus versus a equipe do Boa Esperança, olha quem brilhou, Rony Clay, ele e o goleiro Paulo Henrique, que estava no Vitória, brilharam e trouxeram a vitória ao Internacional de São Mateus. Agora, olha o que é a audiência, hein? Ontem ao almoçar lá da Patrícia e da minha esposa, ali no Parque Moscoso, estava batendo um papo com um rapaz que é lá de Tarana, o Geraldo, ele estava com sua esposa Lúcia, parabenizando o nosso programa, porque hoje, graças a Deus, a TV Capixaba está chegando nos 78 municípios. Que alegria para todos nós, Jorge Boeri! O Ferreira é o compromisso de divulgar o futebol profissional, o futebol amador, o esporte amador, e as pessoas se reconhecem pelo esporte. Quem de nós aqui não tem um sobrinho, um filho, um parente que participa e gosta de esporte? Então, é a identidade de Capixaba que se revela, Ferreira. Pode falar, Marcelo. Posso aproveitar o gancho, Ferreira, e colocar essa foto aí do Darcy Detman, lá de Laranja da Terra, fã do nosso programa, fã do Ferreira Neto e fã da Copa Norte. Olha, só para pedir passagem aqui, eu me recordo, Jorge Boeri, você foi muito feliz numa colocação, eu estava num determinado lugar e o papo vai a respeito de política, de economia do Brasil e tal, aí o cidadão falou assim, eu detesto futebol, eu detesto esporte. Aí eu falei, o senhor tem filhos? Ele falou, tem. O senhor tem neto? Ainda não. Deixa a hora que o senhor tiver um neto. Vai chegar. Quando o senhor estiver fazendo natação, judô, jiu-jitsu, jogar futebol, aí eu quero ver se o senhor vai gostar ou não de esporte. Márcio da Porte, vamos falar da Copa da Paz. Fala pra gente. Ferreira Neto, vem aí a Copa da Paz, do nosso amigo Kleber Félix, teve uma reunião entre os clubes e foi lançada oficialmente a Copa. Vamos conferir o VT aí. O La Porte mandou um recado pra vocês. O campeão da Copa da Paz já tem VAR garantido na Metropolitana, a Libertadores, né? Andorinhas vai ferver, Ferreira Neto. São 32 equipes e nós estaremos presentes. Boa, La Porte. Aí vamos valorizar o esporte amador e o futebol profissional. Essa é a nossa responsabilidade, o nosso compromisso. Jorge Bueri tem placar eletrônico no Monumental de Campo Grande, no Clemens José de Andrade? Ferreira, eu conversei hoje com o secretário estadual de Esportes, Júnior Abreu, querendo saber, querendo acompanhar as obras de melhorias e intervenções no Kleber Andrade para o Mundial Sub-17. Ele me disse que esteve ontem lá no Kleber, aliás, ele disse que todo dia ele está indo ao Kleber Andrade e seria feito o teste do novo placar eletrônico, do placar eletrônico, e esse teste ficou pra hoje no final do dia. Ele ficou de mandar vídeo, fotos pra gente e disse que a coisa tá ficando legal. Lembrando que amanhã, tarde, haverá o lançamento oficial no Palácio Anchieta do Campeonato Mundial Sub-17, um orgulho, uma honra para o Espírito Santo receber uma competição dessa envergadura, Ferreira. Estarão aqui os futuros craques do futebol mundial. Muito bem colocado, Jorge Bueri. Que naipe, hein? Que naipe. Por gentileza, Humberto. Amigão da galera, eu fico contente, né? Enfim, as obras estão terminando do Kleber Andrade. Todo mundo sabe a trajetória, parecia aquele estádio que nunca seria concluído. Então, parabenizar o secretário, toda a equipe, enfim, ver lá o placar eletrônico, todas as obras, gramado sendo reformado de novo. Muito legal pro futebol do Espírito Santo. É por isso que eu não me canso de falar. O Kleber José de Andrade é, sim, o monumental de Campo Grande. Agora, vamos falar do time de Beto Ferreira. Tauã, esse rapaz tem cheiro de gol, Laporte? Olha, quando ele chegou, muitos desconfiaram, olharam meio atravessado, mas o cara já chegou fazendo gol. Chegou, estreou fazendo gol e fez gols. E o que aconteceu contra o Real? A diretoria falou, Tauã, se você marcar nesse jogo, você vai a São Paulo, em São José, visitar sua família. E olha que coisa linda, filho do Tauã. O cara fez gol, foi a São Paulo e já voltou treinando. Parabéns, Tauã, você vai ser o artilheiro dessa competição. Isso me recordo muito bem, quando o Romário jogava no Barcelona, e o Romário queria ir pro Rio de Janeiro brincar o carnaval. Aí o Croft falou pra ele, olha, se você fizer dois gols no primeiro tempo, o seu voo é tal hora, faz dois gols. Ele fez três e veio pro Rio brincar o carnaval dele. Boa história, Ferreira, só que eu quero lembrar, Márcio Laporte, que o artilheiro do campeonato não é Tauã, não. É Robert do Rio Branco. Engole o Rob e Gol. Isso aí. Por enquanto, né? É Rob e Gol. É Rob e Gol. É o artilheiro sem sombra de dúvida alguma. E começou jogando futebol de salão. É bola cheia. E nós vamos debater sexta-feira aqui no nosso programa quais são os grandes craques da Copa Espírito Santo. Time por time, hein? Time por time. Pra você que é torcedor, fala, poxa, tem 20 anos que eu não vou ao estádio. Poxa, Ferreira, fala um craque aí do Rio. Adianta um aí, adianta um aí. Vai pro Teixeira. Dá um escolhe pro Teixeira. Qual que time você quer que eu falo? O Branco? O Vitória. O Vitória. A zaga todinha do Vitória. No meio de campo do Vitória, o ataque do Vitória. Não tem como. Vitória, você vai ver o Vitória, do goleiro ao ponto de esquerda, um time com futebol qualificado e refinado. Vou trazer a colinha, então. E vamos aos destaques para o segundo tempo do programa. Jorge Moeri, você na bola. Com muito orgulho, Ferreira, vem aí o Campeonato Estadual de Futebol Feminino nesse fim de semana. Manchete de Márcio Laporte. Eu falo da Copa das Comunidades, literalmente bombando o Ferreira Neto. Qual é o assunto que você vai abordar no segundo tempo do programa, hein, Beto? Ah, infelizmente não é um assunto legal não para o futebol do Espírito Santo. Com muita lamentação, o torcedor vai ficar sabendo que o Espírito Santo vai perder uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho, porque aqui é assim, no toque, toque da bola, no tic-tac do tempo, no esporte capixaba, tá na vinha, tá no sangue, você fica sabendo.